Olha aqui, era pra ter um momento épico Meu Deus do céu Prazer, Rimos O mitinho Prazer Senhoras e senhores Saudações Aqui quem nos fala Falamos direto da Agua Automecânica 4 Não, da Automecânica não Falamos direto da Grande São Paulo Estou aqui no Graal Barueri Dá uma olhada Parando pra abastecer aqui A viatura oficial da Expedição Garbosa A própria Hilux Garbosa Vamos encher o tanque Estamos rumados e direcionados Para Sorocaba Para o primeiro grande encontro do canal BDA 4x4 Chique show, guerreiros Então vamos lá Estou aqui esperando a minha vez Garbosa já está aqui posicionada 290.6 quilômetros 290.6 Ou seja Tem que caber por volta de 30 litros Certo? Pra fazer aquela média de 10 Vamos lá E aqui está os guerreiros Soldado Everton E aí? Soldado Mig E soldado Gabriel E aí? Vamos lá Olha aqui Olha aqui Minhas pinturas Olha aqui Minhas pinturas Quem que é esse aí? Peter Park Muito bom Peraí 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 Olha aqui Olha aqui Olha aqui O abutre Abutre Butre Isso aqui não vou ver Nem Chique show, hein Peraí Peraí Não vai acabar Amigo Pode deixar o canto Para mais lá Diz o comum Diz o comum Aqui ó O aranha Caseiro Veno Top, hein Vamos lá Guerreiros Diz o comum Mais um Mais um posto Que a gente para E acha o diesel comum Certo? O famoso Diesel S500 5,45 Vai ter desconto É, tem desconto Ou é, sim Não Aí tem desconto De Vai 5,15 Aí vai para 5,15 5,16 Guerreiros Aqui na saída De Barueri Estamos em Barueri Beleza? O Graal Como sempre Jardim Maria Cristina Jardim Maria Cristina Exatamente No Graal Mais uma passada Aqui na Rede Graal A Paradona A Mega Paradona Aqui em São Paulo Tem de tudo Mas um pouco Tem até um Um carro antigo lá Um Tags antigo Vendo lá O carro antigo ali O filtro do diesel Está funcionando O barulho é o filtro do diesel Funcionando Está vendo? O diesel tem que ter Filtro Me estravou aqui? Parou Não, está bom 35,48 290 mais 10% Vai dar 330 Vai dar 30 320 320 Divide para mim aí 320 por 35 9,14 Guerril 9,14 A Garbosa Fez essa última média Agora Beleza? E nós fomos na Iliporã Ontem Pegamos muita serra Ou seja Compreendei um pouquinho Mas ela está Com diesel bom Com diesel bom Bomba honesta Que é o caso aqui Está fazendo 9,10 1 litro Ótimo Beleza? Então começamos agora A ida para Sorocaba É isso aí Guerreiros Aproveitando a parada aqui no grau O que eu fiz? Fica a dica do Netão Está entrando água Por essa fresta aqui Eu meti uma fita transparente Que é a boa e velha fita Que resolve tudo Vai parar de entrar água? Não vai Vai amenizar a situação Beleza? Amenizar a situação Aí fica a dica Você comprou uma capota usada Troca a borracha de trás aqui Dá uma borracha ali atrás Aí você manda trocar ela Coloca nova Se não Dá isso aí Aí como eu sempre falo Deu essas Probleminhas? Para e coloca Porque olha a chuva que nós vamos enfrentar Não vamos para lá Olha a chuva que a gente vai enfrentar Mas São Paulo é coisa de doido Dá uma olhada Guerreiros Movimento De tudo isso aqui Olha o movimento Impressionante, né? Impressionante, não é mesmo? O taxi ali A placa de Nova York Aquele taxi A placa de Nova York O Yellow Cab Olha lá New York The Empire State O famoso taxi De Nova York Yellow Cab New York Olha aí Sensacional, né? Sensacional, Guedes Yellow Cab New York Claro Nada mais americano Que Estado da Liberdade Não é mesmo? Ou nada mais Que a van É isso aí Vamos continuar A garbosa aí Vamos continuar Vamos Sorocaba Alô Guerreiros do BDA E todos os membros Que compõem o grupo Do WhatsApp Cheguei Cheguei Olha lá Só que o Dimas não está aqui Que é a sereira do Dimas Está vendo? Aquele carro ali Olha o adesivo do BDA E ali o corcelzão do Dimas E eu não sei Está fechado aqui Vou procurar ele aqui Vou na área Só chegou aqui O Sorocaba Vamos ver o BDA Olha aqui Ela está tão bonita Olha o Mitinho Prazer Prazer É só eu Não estou eu Não estou eu Estou vindo para falar Ah, estou Vou lá Trata do Líder Isto Isso Eu estou Eu estou É um carro É um carro É um carro Uma 3.30 É um santo Eu falei Eu liguei para vocês Eu caii duas vezes Eu falei E tá Eu abriu E eu abriu Pode ver É um quadrigo ali Olha E a chata Estou Está febrado No overtão Aí Estou E aí a pessoa pergunta, você inventou? Não. Não. Não apareceu? Não. Você é natural da onde? No sul. No sul? No sul do Ceará. No sul do Ceará? Ah, você inventou da onde? Eu vi no andar ali umas placas ali, parque das águas, parque horto das águas, é essa? Parque das águas Olha lá! Olha lá! Que que tá achando aquele de pinho ali? Tá janelinha! Tá janelinha! Ficou no foguete. É! Vamos lá, vamos lá. Agora vem em vantagem aqui no projeto do Dimas Olha a funda bandeirante aqui Esse é meu filho Se bem já chegou já Beleza? Eu pensava que ia matar alguma coisa Não chega tudo Eu mesmo As vezes ele liga umas créditos Ele fala ele mesmo Eu que estou fazendo E aí E aí Ele liga também E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah atrás é o lado, a perna aí É ele Olha o mig Esse carinha faz sucesso Ah, faz sensacional Tem problema pra fazer um review do rico do Divas Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Coisinha da ré Mãe acendeu? Não acendeu Aí, ó Leque Certo? Cala de novo Cusina Só aqui É preciso que eu tenho Parte elétrica, motor Chassi Ficou do zero e... Sem medir nada é Vamos fazendo Vai fazer, tá trabalhando Tá trabalhando Vai fazendo, é sem medir nada Olhando assim, tá no nível Só que o chassi dele eu fiz Dois Dois Quatro Não, sofre demais Isso é tudo pezinho de carro Baratinho Gradinho Você também fez dela? Vamos ver se é a gradinho Essa é a casa de direção Essa casa de direção é de... É, fala É, queridinha Aí eu usinei e coloquei Dois De um taxial aqui, a duas É Fazer taxial mesmo, né? É isso, né? A gente arrancou Desenvolvou e fez Uma coisa que eu vou colocar Não, mas bem direitinho Não tem nada Tem dentro de mim? Tem dentro de mim? Tem dentro de mim Tem dentro de mim Tem? Acho que liga aqui que vem Vamos ver o review desse carro depois Qual que é que liga aqui? Qual que é que liga aqui? É o terceiro Pô, não tem radiador porque é motor de moto Não, é motor de moto Esse aí é o... Vai ajudar, né? Pra andar na roça Tem dentro de uma direção aí também tem de... A direção é toda customizada Peça de um, peça do outro Isso aqui é o... Cilindro Messi corcelzinho Previsa as quatro rodas Chega... Não dá no chão Pisa de... Pisa de... Pisa de... Pisa de Ford Pisa de Ford As quatro... Rapaz Só que é de moto, né? A moto pra encarcar você tem que dar um tranquinho nela Quando você gata na primeira e na segunda, terceira, terceira, quarta... Pisa de... Pisa de pedaleiro ali Cabe? 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 Cabe de pedaleiro ali Vai na cabeça nós dois Cabe de pedaleiro ali Cabe de pedaleiro ali Cabe de pedaleiro Pode subir aí, Bic. Pode subir aí, Bic. Vai caber no redor de aqui, ó, aqui. Ah, é assim? Ah, é assim? Ah, é assim, não. Aqui, ó. Isso é do lado. Aqui, ó, aqui, ó. Ah, não vai deu não aqui, ó. É? Se não tiver um dedo, não liga, quer que eu não bote, né? Isso, hein? Fique show aqui, ó. Quer dirigir, meu filho? Sim, sim. É, é, é. Quer dirigir o... O Jimus of Hearts? Aqui é a partida. A partida. Aqui é o... Isso aqui é corda ignição. Não liga, ó. Aí, desliga aqui. E esse botão aqui? Desliga também. Desliga também. Acende a luzinha aqui, só que... Tá desligado o pé lá dentro. É, o marcado é um pouco possível. Tá desligado. Desliga também. É, o marcado é um pouco. Desliga também. Não é? Não é muito mais fácil. É, o marcado é só assim, ó. A primeira é para trás, Marcelo? Pode passar, vai sair para trás de tudo. Agora vai para frente, que é a primeira. Está morrendo? Não, nem. Aí. Vai sair espinando? Acabou a gasolina? Acabou a gasolina? Vai espinando? Vai espinando? Vai espinando? Vai espinando? É que ele é o torno da lágrima. Só dámrá feridos. C decisiones. Economizou alquiler. Praça! Instan nombre واix. Encontimiento. No. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, guerreiros. Olha aí, o Dimas Godoy. Olha aí, a lenda. Olha só. Olha a direção hidráulica. Olha a direção hidráulica. Olha a direção de fora daquela... Tirou. Aquele monte de barra de direção aqui, né? Tirou. O que nos incomodava mais do que? Você colocou uma... Isso é da HR. Isso é também o rei da solução, hein? A HR, o projeto da HR é igual a fome. Só que o da HR vai aqui, ó. Entendeu? A HR vem aqui, ó. Aí você virou pra cá e colocou hidráulica. Hidráulica. Delícia. Essas Kombi é igual o Fusquinha antigo. Não tem freadisco nem uma roda. Mas tem freadisco. Nas quatro ou na direita? Dá pra pôr nas quatro também, mas... Hidrovaco, ó. Não, show de bola. Rapaz. Aqui passa a mangueira, ó. Tá vendo, ó. As mangueiras do hidráulico passam aqui, ó. Passa aqui. Sai ali. Guerreiros, olha o... Rapaz, aqui é protocolo Dimas, hein? Protocolo Dimas aqui, rapaz. Quanto que era essa Kombi? 74. Olha só, rapaz. Vai ficar sensacional. O motor vai ser o quê? Um, dois ponteiras? Vai pôr um... Motor 1.600, né? O de Kombi. 1.600? O apresentador, tá vendo o carro do Dimas aí? Aqui eu coloquei... É... A tampa. A tampa. Porque é corvinho, né? Sabe como é que é? Não consegue ver o motor. Não consegue. Show de bola, guerreiros. Olha aí. Dimas o Godói e seus projetos. Tem um jipinho ali. Protótipo, a frente toda nova. Show de bola. Aí, ó. O esperado encontro, o Netão e Dimas. Aí, troca tudo, ó. Quem vai pintar? Vai pintar, né? Você pode preparar e pinta aqui? Show de bola. A famosa deixou na lata. Vou pintar de mão cor, tá? Vou pintar de mão cor, tá? Qual cor que é que ele pinta? Eu quero primeiro que eu pinta aqui, ele pinta. Show de bola. Vermelho com cinza? Fala lá pra ele lá. Vem vermelho com cinza. Fala pra ele assim, ó, Dinho, dá um toque aí. O que você acha que você pinta essa cor de vermelho e cinza? Eu quero que eu pintar um toqueiro de vermelho e cinza. Convida, Alex, o que você falou? Vai pra ele. Eu quero que você te dá um toqueiro de vermelho e cinza. Vermelho e cinza? É, ela vai ser vermelha. Aí, pronto, já. Então, isso aqui é... O que eu faço pra restaurar essas Kombi aqui? Eu compro uma Kombi 97. E as peças é tudo igual. Isso aqui é a lateral da Kombi. Nova. Aí desmancha, um não faz outro. Aí você monta a antiga, né? Isso. Tudo da Kombi até 97. Hum. É igual. Somente lateral, assim. A porta aqui, não. Que essa aqui é a famosa cara de gato, né? Cara de gato. Essa aqui é a famosa cara de gato. Entendi. Aí você pega ela e monta... Aí você faz a cara de gato com as peças novas, né? Isso. Compre uma Kombi em bom estado e passa tudo na mecânica. Dá baixa aí. Aí você evita de ficar... Indo procurando peças em todo lugar, né? Já tem tudo. Agora a direção tem que fazer no torno aí, ó. Essa aqui é a direção que tá solta aqui, mas... Olha lá. Já é molinho, né? Uhum. E... Já fiz umas cinco direções dessas já pra filmar. Aí mantém. Mantém a originalidade. Não muda nada. É só se a pessoa olhar pro baixo. E a Kombi tem uma direção... Quando é original tem uma direção que é uma beleza, né? Que é passarinho. Essa não tem mais. Essa acabou. A suspensão continua aqui de empuxamento mesmo. Isso. A suspensão você coloca pivô. Pivô, né? É uma nova de pivô, né? Show de bola. Esse é o torno velho. Olha, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. A NASA do Dimas aqui, ó. Uma fresinha. Fresinha aqui. Essa aqui. Essa é equipamento sério. E o coxelão? Olha lá o coxelão. Esse aqui é um CNC que vai ter. Tá escondido aí pra não... CNC o que que é? Plasma CNC. Corta com chapa. Ah, tá. Uma ferramenta, né? Agora, aqui que tá, ó. Isso aqui engana muita gente. É aquele com motor Santana? É. Santana. Prato Santana. Olha aí. Motor original Ford. Rapaz, esse coxelzinho tá invocado com esse visual... Hatch, né? É? É. 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 CHT com injeção eletrônica. Olha aí, o coxelão do Dimas aí, ó. Não tá ligado ainda, mas o ar-condicionado tá funcionando. Quer dizer, tá funcionando, né? Quer dizer, tá instalado, né? É, não tá funcionando, né? Não tá funcionando. Aí, onde é que vai sair o... Olha aí. E você é o professor Pardal aqui, né? Cinco marcha. Esse é a mecânica do Del Rey, o que que é? Pode. Pode o AP mesmo, né? É. Pode entrar. Pode. É o Del Rey e o coxelzinho, é a mesma plataforma, né? Então. Não, Del Rey, Belina. Ó, lá tudo do Del Rey. Del Rey, Belina. Del Rey, Belina, Del Céu. Acho até que o Céu 2, né? Saiu com esse... Com o motor AP, né? Del Rey Guia, Belina Escala. Sim, é. Mas com veneno pra andar, é? Rapaz, imagina, é 1.8? 1.6. 1.6. 1.6. 1.6. 1.6. Sensacional, rapaz. Carrinho leve desse aqui, com um motorzinho bom desse. A gente adaptou tudo, não, adaptou quase nada, né? Mas tem que modificar aqui pro radiador, né? Você fez tudo aqui, Dimas? Tudo aqui. Tudo aqui. Funciona flex ainda, pode pôr gasolina, pode pôr álcool. Porque tá com álcool. Que álcool fica mais venenoso, hein? Cadê a bomba? É, eu tô gravando isso aqui tudo, viu, Dimas? Então você prepara aí. Ah, pelo amor de Deus, não grava não. Cedo. Olha aí. Mais bomba de combustível. É, tem que sinalizar o carro aí, tá? Dá tempo, parece serviço aí. Parabéns. É, a prioridade é o serviço. Não, Miguel. Olha aí. O Dimas e seus... Vocês conheciam o Dimas? Vocês achavam que o Dimas era assim? Professor Pardal aí, ó. Inventor, projetista, Mini, Mini Jeep, Corcel invocado Kombi Hestwood. Hestwood, né? Hestwood, né? Que fala, né? Tem uns nomes, 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 né? Esse visual, assim, é Hat Rod. É. Hat Rod. É. E aquela outra ali, é o Hestwood, que aí você coloca a mecânica moderna. Show de bola. Dimas, velho. Show de bola, Dimas, velho. Eu saio por aí, gritando a turma no semáforo aí. Chamando pro Vega, o pessoal vai falar, costelzinho aí. Tá, vai. Vamos lá. Motor AP, eu falei CHT, velho. É AP, pô. Show de bola. É, maior cabeção de Volkswagen. É que é Volkswagen, né? Olha ele aí. Aí nasceu naquele... Alto Latina. Alto Latina, é? Alto Latina lá. Cabelo, vamos ver a melodia, vai lá. Não, não fumaciou, não. Olha a melodia do corcelzão do Dimas, olha só. Top Fugivines. É isso aí, guerreiros. Olha aqui. Dimas, velho. Quem não conhecia... Dimas. Show de bola. Até amanhã. Amanhã, Lohan. O que que vai acontecer lá, hein? Tem um caminhão cheio de Itacora lá, hein? Já tá lá? Você viu que ele falou que ia fazer massagem com o Dimas? Tem um caminhão cheio de Itaclara, Bambu, tá tudo lá. Nem conhecia aqui dentro agora. Vamos ali dentro ali, daqui a pouco eu continuo gravando, beleza? Olha aí, guerreiros. Vamos entregar o presente do Dimas. O Mig vai entregar o presente do Dimas. Surpresa pro Dimas. Oi. Tem que fazer o presente. Tem mesmo? Não acredito, Mig. Não acredito mesmo. Olha. Agora eu tenho uma tridão de verdade mesmo. Agora é de rali, de rali aí. De rali ainda, olha. Meu Deus. Olha aí. É, tá customizado, hein? Rebaixado em tudo. Olha lá. Fala rosto do nada. e vamos dar uma volta aqui ó vamos dar uma volta no imãs móvel aqui vem aqui vem aqui vem aqui e aqui no meu aqui ó e aí vai dar voz olha aí olha aí que faz móvel e o apresentador mig ó ó ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí Essa cabela aqui, mas o avião é rápido! Ô, máquina, empobre! 100 reais Só no tempo É Nossa, esse aqui é rápido, hein? É, já corre, né? É, bem rápido Olha o farol Está pulando lá Olha o farol Olha o farol, olha a luz alta aqui, olha O farol ligado Vamos atacando Olha o farol E após a estadia aqui na casa do Dimas Não é porque eu estou na frente dele, não Ele está aqui comigo Olha o guerreiro, olha o guerreiro, olha o governador Uma pessoa sensacional Sensacional O que você vê no vídeo é 10 vezes maior ao vivo Gente boa, gente fina Tudo, tudo, tudo Pessoal, a família inteira, guerreiro E aí, olha só como é que o coraçãozinho dele está batendo forte Partiu dele a ideia Netão, vamos encerrar o vídeo lá na Toyota Vocês perceberam? Estamos na frente da fábrica da Toyota Sim E olha ali O Cimei, filho do Dimas O próprio Dimas Everton Meu bem Dona Sâmara A santa que aguenta o Dimas E ele mesmo O apresentador MIG Né, Dimas? Né, Dimas? Foi um prazer em receber o netão aqui Agora a casa vai ficar silenciosa Ele acostumou até com ele aqui Mas foi um prazer, o encontro foi sensacional Bastante gente festejou Mais de 30 ou 40 caminhonetes Pro primeiro encontro, né Dimas? Pro primeiro encontro foi Feito com um facão, hein? O próximo, se Deus quiser A gente vai se organizar melhor Pra arranjar um ambiente bem legal mesmo Pra gente testar as high looks no parco Se bem, quer dar uma palavra pros inscritos do BDA E pros guerreiros, se bem? Eu não fui nesse encontro Que isso Mas a próxima vez eu apareço lá também Quem sabe eu não tenho a minha também, né? Amém, amém Se meu pai me der um aumento E eu tiver condições Eu compro uma high looks também O quê? E aí? O estradinho do Dimas foi sensacional Tudo incrível O encontro foi muito melhor do que eu esperava Juntou gente demais Foi muito legal Top Fala aí, Gabriel Palavras Tudo não improviso Simples, mas foi bacana Duas palavras Parabéns Mas tem que ser separado, né? Parabéns Ah, meu bem Sensacional Fomos muito bem recebidos aqui Só tenho a agradecer Muito feliz Apresenta o Domingue É, muito bom Tinha Mas eu não Eu passei só um pouco Porque são Me encontro Mas foi legal, né? Tinha muita gente Mais Legal Dona Sandra Você está com vergonha, né? Ah Eu não sei nem o que dizer Foi além do esperado Até eu fiquei emocionada Muita gente compareceu Acho que as pessoas ficaram na dúvida Vou ou não vou Como que vai ser Agora que todo mundo sabe que é legal O próximo Eu acho que vai vir muita gente Muito mais pessoas Muito bom E assim Eu faço o agradecimento Juntando tudo isso aqui Tudo que foi verdade Parabéns pro Dimas Esse mês Dona Sandra Uma família Bençoada mesmo A gente chega nas casas das pessoas E se sente acolhido Não é aquela coisa meio estranha Cara, o primeiro contato assim A gente mantém uma distância Segundo regular Deu um pouco Que você está Botando o pé no seu flá já Então E aí foi sensacional Eu falei pro Dimas Eu só vou voltar Quando ele for lá em casa agora Se não eu também Eu passo reto aqui agora Cara dele Como o cara falou o Dimas Não precisa falar nada Só as carentas dele Netão foi incrível Ele vai cortar mais gordinho Porque nós comemos Não conta essa parte aí Não conta Beleza E estamos aqui na frente Na frente Na frente Bem na frente Que hoje é domingo Tem visitação Mas não vai dar pra fazer Da próxima Vamos organizar uma visitação Na fábrica Beleza Pronto aí Um monte de Ares 0 Para ser entregue Ares, Corolla Cross Ares, Hatch Hatch Ali no cantinho Está vendo Todos esses carros aí Vamos pro Brasil inteiro aí Guerreiros Beleza Já tinha a Garbosa O carro do Dimas Agora é a Esse Hyundai Secreta E ali Estamos na fábrica da Toyota Que é Sorocaba ainda Mesmo né Dimas É Moitu Não tem ruva nada É só no cabaneiro É isso aí Não Guerreiros Aqui o Budino do meu lado Vamos encerrar esse vídeo aqui Vamos lá Dá bem ferramentas Tradicional né Como é que é Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito por você Vem Com licitador Vai Até o próximo encontro Se Deus quiser E aqui Abraço C doesn't Boa CamosU P công TOR Foo! Thank you, moleque!